Tá vendo aqui? Enquanto o pai não passa a peneira Dá pra gente se esconder De que forma? Pregando, cantando, dirigindo o culto Mas depois que ele começa esse movimento aqui Só passa quem é pequeno e verdadeiro Pegou isso aqui não? Aí vão dizer bem que é assim, ó Como é que pode? Ele ficou? É, pregava bem Mas era dútero Como é que pode? Cantava muito, mas era mante Como é que pode? Orava muito, mas era fofoqueira Ela era em Guarulhos, tá entendendo ou não? Tem muita gente que era pra estar passando na peneira Mas não tá, por quê? Tem, cheio de pecado